O programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza em todo o país, o Bolsa Família, completa hoje 11 anos. E sobre este assunto, o repórter Ricardo Carandina conversou hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O programa Bolsa Família, criado em 2003, atende hoje cerca de 14 milhões de famílias em situação de pobreza em todo o país. Eu vou conversar com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, um dos eixos do programa é a transferência de renda, é um eixo mais conhecido, mas o programa tem ainda dois outros eixos. Como é que funcionam esses outros eixos? Uma das questões fundamentais ligadas ao Bolsa Família é garantir que as famílias têm uma contrapartida. Essa contrapartida é na área de saúde e educação. Educação, por exemplo, as crianças dessas famílias têm que estar na escola dos 6 aos 17 anos. Então, as famílias têm que manter as crianças na escola, essa frequência é acompanhada por uma rede enorme de servidores, e se a frequência da criança baixa, essa família é notificada. Se a criança continuar faltando, vai alguém na casa dessa família saber se teve algum problema, porque senão o benefício é suspenso. Nós queremos as nossas crianças em sala de aula e hoje são 17 milhões de crianças e jovens acompanhados. E a outra é a saúde. As crianças têm que ter a carteira de vacinação completa, têm que ir no médico de 0 a 6 anos para ter um acompanhamento de peso, e as gestantes também têm que fazer, no mínimo, três consultas para Natal, para garantir que a criança nasça bem e que ela não tenha nenhum problema durante a gestação. Ministra, nesses 11 anos de programa, quais foram os resultados mais importantes que foram alcançados? O resultado que eu acho que é o mais emblemático é o que nós conquistamos de redução da mortalidade infantil. Hoje tem estudos robustos que mostram que nós conseguimos reduzir em 58% a mortalidade infantil de 0 a 5 anos por uma causa simples, que é a desnutrição. Ter salvo quase 60% de crianças que poderiam ter morrido, eu acho que é um resultado incontestável. Nós hoje temos um outro resultado também comprovado, que é essas crianças não só se salvaram da morte e da desnutrição, como já estão mais altas. A gente está conseguindo reverter o que a gente chama de déficit de altura, ou seja, crianças medidas ao longo do tempo já mostram que, por uma mesma idade, essas crianças já cresceram quase um centímetro, mostrando que nós estamos revertendo um conjunto de situações graves, porque essa criança não era que ela estava baixa, não é um problema estético, ela estava mal desenvolvida. E hoje nós podemos comemorar, junto com o Bolsa Família, o fato do Brasil ter saído do mapa da fome. A FAO, quando nos tirou do mapa da fome, o mês passado, ela disse que um dos principais motivos do Brasil ter conseguido superar a fome tinha a ver com o aumento de renda, aumento do salário mínimo, aumento dos empregos, mas também o Bolsa Família. Quais são as perspectivas para o futuro do programa, ministra? Nós queremos ampliar essas oportunidades, então a principal questão é garantir que, principalmente para os adultos, a gente possa melhorar o nível de escolaridade, jovens e adultos, aumentar essas oportunidades do ponto de vista profissional, ampliando a qualificação profissional, ampliando oportunidades de crédito. Muitos dos beneficiários do Bolsa Família são empreendedores não formalizados e que nunca tinham tido acesso ao crédito, tiveram acesso com o programa Crescer, e ampliar as oportunidades, principalmente no meio rural, que tem a ver com assistência técnica. Então, acho que estamos frente a uma possibilidade dessa população mais pobre crescer junto com o Brasil. Tá bem, então, muito obrigado, ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e outras informações sobre o programa Bolsa Família estão na página do Ministério na internet.